Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E se você caiu de paraquedas nesse canal, eu sou o William Cardoso e sou estudante de medicina. E por que eu estou fazendo uma apresentação no início desse vídeo? Porque eu sei que grande parte das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal, então já peço para vocês se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Somos um canal de medicina, mas que também falamos sobre alguns outros assuntos, como, por exemplo, o que falava sobre saúde pública e meio ambiente, que está linkado aqui em cima para você assistir depois desse aqui, ok? Mas antes disso, enquanto eu tomo meu café aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês que, pelo título do vídeo, vieram aqui assistir esse conteúdo. Por que vocês escolheram pelo curso de medicina? E por que eu trouxe essa pergunta, esse questionamento aqui para o canal? Porque várias pessoas que eu conheço e que têm um perfil muito aberto e que fazem medicina no exterior, acabam recebendo, assim como eu, muitas pessoas julgando e criticando sem nenhum tipo de informação e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre qualidade acadêmica, sobre fazer medicina fora, sobre fazer medicina no Brasil. Mas aguenta aí, não sai desse vídeo porque é bastante importante o que a gente tem para conversar. Existe algo que acontece na cabeça de algumas pessoas, não sei, acredito eu, pelo tipo de comentário só pode ser isso, que acreditam que fora do Brasil só existem algumas cidades turísticas onde o povo vai para fazer turismo e não tem ninguém que está trabalhando, que está estudando, que está vivendo, que está adoecendo, que precisa de atenção médica, que precisa de um hospital. E esquecem de que, né, o Brasil é só mais um país e que existem outros países e que sistemas de saúde precisam de profissionais e as pessoas precisam de atenção médica. Então, justamente para isso também se precisa de formação médica de qualidade. Só lembrando também que esse vídeo aqui não é para dizer de que medicina em tal lugar é melhor que em tal lugar. Não. A gente sabe que existem, por exemplo, no caso que eu estou comentando aqui, Argentina e Brasil, a gente sabe que existem faculdades boas nos dois países, assim como existem faculdades ruins nos dois países. Tanto é que a gente tem muitas universidades desses dois países entre as 100 melhores universidades da América Latina. Porém, a gente também tem que poder romper com esse pensamento de que o suprassumo da medicina na América Latina, por exemplo, está no Brasil, sabendo que a formação médica no Brasil também peca, como essa nota que saiu em 2017, em que mais da metade dos médicos formados, recém-formados, em universidades paulistas não aprovaram o exame do Kremeski. Tudo bem que esse exame, ele não condicionava a atuação profissional a futuro. E outra questão com relação a isso. A gente também não está falando aqui nesse canal, e nunca falou nesse canal, de que médicos formados no exterior não devem passar por processos de validação de título. Porque todo médico formado no exterior deve ter condições para poder fazer uma prova e mostrar as suas aptidões para depois começar a trabalhar. Em nenhum momento fui falar de outra coisa aqui nesse canal. Digo isso porque em momentos anteriores aí a gente já teve uns comentários de pessoas que simplesmente viram o título do vídeo e comentaram. Outra questão que a gente tem que entender é que o Brasil tem muitas das melhores universidades da América Latina, porém que outros países também estão nessa lista de qualidade acadêmica em formação de profissionais. Tanto é que o país que levou o primeiro lugar dessa lista foi a Argentina com a UBA justamente em 2019. É muito importante quando a gente quer falar sobre um assunto ou quer questionar algum assunto que a gente tenha pelo menos um pouco de informação sobre aquilo para não estar falando asneira. Porque a gente nota muito isso. Muitas pessoas que, por X motivo, seja porque faz faculdade numa faculdade particular ou pública do Brasil, porque não conseguiu entrar em medicina e foi fazer outro curso ou porque simplesmente quer falar por falar que vem julgar todas as pessoas que decidem utilizar um método não tão tradicional assim para cursar medicina. E aí eu trago mais um questionamento para esse vídeo entre todos os que eu já fiz. Você passou em medicina no Brasil? Show! Tá de parabéns. Sinceramente, de coração, meus parabéns para você. Mas por que você tem que menosprezar ou julgar sem saber a trajetória de uma pessoa que decidiu não seguir o modelo tradicional? O modelo tradicional, leia-se, passar anos estudando para tentar tirar uma boa nota no Enem e entrar numa faculdade no Brasil. Obviamente eu posso falar pela minha trajetória e pelas minhas experiências. O Brasil e a Argentina, ambos países, têm prós e contras de fazer medicina em um lugar, de fazer medicina em outro. A gente sabe que quem faz medicina no Brasil a futuro tem muito mais portas abertas já de cara, sendo recém-formado. Mas a gente sabe que quem faz medicina na Argentina, por exemplo, tem muitas oportunidades no mundo inteiro, como os acordos com a União Europeia. Enfim. Mas aí a gente volta para a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Por que você escolheu medicina? Você escolheu medicina pelo curso em si, pelas aptidões profissionais e pelo que aquele profissional que você vai ser a futuro pode fazer ou pela conta bancária? Eu não vou ser hipócrita aqui dizendo que a remuneração não é algo que me preocupa, porque sim, temos contas para pagar, temos boletos chegando e temos que nos preocupar com isso. Porém, a gente vê muita gente que começa o curso de medicina principalmente nas universidades e no exterior, por exemplo, na Argentina, em que o processo de ingresso ele é muito mais simplificado do que no Brasil e que passam alguns meses ou alguns anos do curso e acabam desistindo e hoje estão fazendo outras coisas que também os atraem. E existe uma grande parcela dessas pessoas que iniciaram o curso e depois acabaram desistindo, que é justamente porque não se encontravam dentro do curso, que almejavam tanto pela representação social do que é a medicina, mas quando viram realmente todo o trabalho que se tem para conseguir chegar ao título, a futuro, de que aquele sonho de ter aquela remuneração ou de ter aquele status social não valia a pena e que sim, valia a pena fazer aquilo que a futuro como profissional vai te satisfazer, não só financeiramente, mas sim como pessoa, como profissional. Isso é o que eu já falei várias vezes aqui no canal e vou repetir de novo. Se você está fazendo medicina para suprir um desejo familiar, um desejo social seu, um desejo de remuneração, por mais que médicos do Brasil dizem que não ganham tão bem e a gente sabe que isso é uma baita de uma falácia comparado com o que ganha um profissional comum e corrente como um professor, por exemplo, se caso você está querendo essa profissão por reconhecimento, seja financeiro, social, familiar, mano, repensa. Sinceramente. E outra coisa importante, não julgue aquelas pessoas que não utilizam as metodologias tradicionais para alcançar o seu sonho. Porque justamente essas pessoas que estão correndo atrás de um sonho e procurando metodologias, vias alternativas para alcançar esse sonho e perduram nessa jornada, elas estão ali por um objetivo claro que é uma formação profissional que não necessariamente depende da nacionalidade do título dela, mas sim de uma formação profissional de qualidade. E obviamente ligado a isso, a gente não pode julgar a trajetória de uma pessoa, seja ela quem for, sem realmente conhecer o porquê, quais são as razões que essa pessoa escolheu essa trajetória e não a que todo o fluxo de gente ou a maior parte dele tenta. Basicamente era isso, era só algo que me chamava muita atenção e continua me chamando muita atenção quando eu vejo os comentários do meu canal, nas minhas redes sociais e das pessoas que eu sei que tem uma imagem muito exposta na internet e eu queria comentar isso com vocês e conversar um pouquinho com vocês. A gente segue programação normal, agora na sexta-feira sai um vídeo sobre a Barceló de Santo Tomé e no domingo a gente vai ter uma live para falar justamente sobre Santo Tomé e sobre todas as dúvidas que vocês tiverem. Obviamente sempre tem os vídeos sugeridos para vocês aqui, saiu o vídeo semana passada muito informativo e vários outros vídeos muito bacanas aqui, se inscreve, lembrando que a gente está na meta de 30 mil inscritos para o canal e 10 mil para o Instagram. Então segue lá no Instagram também e a gente se vê na sexta-feira. Até mais, tchau!